Levanta-te, resplandece, que bem-vindo a sua luz E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Amanheceu e o sol brilhou pra mim A noite acabou, o choro já vindo E aí? Quero paz de Deus pra mim Minha ferida Ele curou É meu escuro É meu abrigo Da minha alma é protetor Da minha alma é protetor Levanta-te, resplandece, que bem-vindo a tua luz E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Amanheceu e o sol brilhou pra mim A noite acabou, o choro já vindo Quero paz de Deus pra mim Quero paz de Deus pra mim É meu abrigo Da minha alma é protetor Da minha alma é protetor É meu abrigo É meu abrigo De tudo o que importa Jesus vive, baby É meu abrigo 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 De tudo o que importa Jesus vive, baby Jesus vive, baby Jesus vive, baby Jesus vive, baby De tudo o que importa Jesus vive, baby